Lá, 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 lá Tirei todas as pedras do seu caminho Para você passar, lhe dei amor, lhe dei carinho Agora que você chegou, onde queria chegar Me desprezou, me amargurou, me fez chorar Tirei todas as pedras do seu caminho Para você passar, lhe dei amor, lhe dei carinho Agora que você chegou, onde queria chegar Me desprezou, me amargurou, me fez chorar Agora que você tem fama, é tudo que você queria Me sinto feliz, já esperava por esse dia Embora me pagaste o bem, que eu lhe fiz com ingratidão Vai meu benzinho, há muito tempo lhe dei perdão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Agora que você tem fama, é tudo que você queria Me sinto feliz, já esperava por esse dia Embora me pagaste o bem, que eu lhe fiz com ingratidão Vai meu benzinho, há muito tempo lhe dei perdão Vai meu benzinho, há muito tempo lhe dei perdão Vai meu benzinho, há muito tempo lhe dei perdão Vai meu benzinho, há muito tempo lhe dei perdão Vai meu benzinho, há muito tempo lhe dei perdão Vai meu benzinho, há muito tempo